Mas, então, deixa eu fazer uma pergunta e aí até para o Pitch também, cara. Porra, a gente está no Brasil, né, cara? Que eu não sei se para eu ler melhor o mercado eu tenho que ser político. Às vezes a gente tem que ser político, né, cara? Do que ser, de fato, um técnico, né? Quando você olha uma carteira de ações, para vocês faz mais sentido fazer uma análise top-down? Ou seja, aquilo que a gente fala que é macro para o micro? Ou seja, vocês, de acordo com o cenário macroeconômico, você escolhe os setores que vão performar melhor? Ou vocês fazem o bottom-up, né? Que é escolher a dedo as empresas pelos fundamentos e aí foda-se o resto. Cara, quanto mais eu estudo, mais bottom-up eu fico. Porque as empresas, enquanto empresas singulares, digamos assim, né? Cada uma com as suas virtudes e com os seus riscos, eu percebi que a empresa, que é o micro do micro, e aqui eu nem estou falando só das empresas listadas em bolsa, eu posso estar falando da LTW, posso estar falando da Insight. O micro, ele se adapta muito rápido, velho. Isso é muito louco. Se você faz uma análise setorial ou macro, você fala, mano, tá bom, vai ter eleição, vai ter não sei o que lá, não sei quem ofendeu, não sei quem. E aí você fala, mano, eu vou tentar dar uma análise bem isenta aqui de um setor que eu não tenho. Eu não tenho nenhuma empresa do setor de varejo. Quando começou o Covid, eu falei, mano... Nem mele? O quê? Nem mele? É, mele de 34 tem um pouquinho. Mas é coisa de 3 milhões. Foi offline ali. Eu percebi que quando a pandemia começou, isso é muito louco. As empresas que eu achei que estavam nos setores que tinham tudo para se fuder, foram as que se saíram melhores. Então, isso tornou a minha análise mais bottom-up do que top-down. Porque eu falei, o setor de varejo vai se fuder. Só que eles construíram vários squads de tecnologia. Eles contrataram todo mundo que eu queria contratar. Filhos da puta. Eles fizeram... Incorporaram um monte de outros que não aguentavam ficar... Compraram players menores. E eu falei, cara, é muito mais interessante você entender caso a caso de cada empresa do que você generalizar. Porque quando você faz uma análise bottom-up, você fica na mão de Biden, Bolsonaro, de Trump, de whatever the fuck. Quando você vai estudar um pouco melhor a empresa, você fala, mano, essa daqui, ela consegue performar melhor, independente de... Mano, passeata, de... Foda-se. Lidera o mercado. Ela lidera o mercado, ela entende o mercado. Então, eu quero trocar o meu dinheiro por empresas que entendem o mercado e que se saem bem de acordo com... Para onde o mercado está indo. Eu acho que o maior erro do investidor é ele querer se posicionar enquanto investidor, tomar atitudes enquanto investidor, para onde ele vai investir. Mas, na verdade, ele deveria investir em várias empresas e deixar elas se virarem. É para isso que você faz. Essa porra. Investir em Bolsa. O que eu invisto em Bolsa? Porque, mano, eu não sei se a Insight vai estar viva daqui a 20 anos, não sei se a gente vai estar em parceria com a LTW, eu não sei. Mas o que eu sei é que, muito provavelmente, Ambev vai estar em pé, WEG vai estar em pé, Klabin vai estar em pé. Então, eu diversifico ao máximo, porque se houver uma dinâmica de setores que não está sob o meu controle, eu troquei o meu dinheiro por empresas que são muito fodas no ramo delas. Então, as pessoas, eu estou sentindo um... Como é que eu digo? Um direcionamento de, tipo, o cara para de trabalhar para tentar entender todas as empresas da Bolsa. 400 empresas lá. Aí você fala, mano, mas você é um médico que você poderia estar ganhando 100 mil reais por mês. Você está ganhando 25 mil reais por mês, e você está tentando entender a Bolsa. Você está fazendo bosta, velho. Volta a fazer o que você faz de melhor. Investe no fundo do Britão, assina Inside, sei lá o que você vai fazer, mano. Se a gente é profissional do lado de cá que fica olhando essa porra o dia inteiro, volta para a sua profissão, que a nossa profissão é só essa, mano. É, e se quer brincar, é um pouco a dica aí, ó. Se quer brincar, brinca como eu. Por exemplo, separa um budget para brincar. Ah, mas eu tenho uma aposta que eu quero muito fazer que ninguém fez. tá, separa um dinheiro pequenininho, 1% da sua carteira, vai lá e coloca onde você quiser. Eu fiz isso, por exemplo, com... Eu peguei as 10 empresas, fui no mercado lá, coloquei todas as empresas, year to date, o que mais caiu. Aí eu falei, vou investir em uma das 10 que mais caíram. Só não sei qual. Aí eu comecei a analisar aquelas 10 e falei, essa vai ser bem a brincadeirinha. Aí eu coloquei ela 1%. Em uma das 10 que tinha mais caído, nem lembro mais qual que era. Acho que era NBK, NBR, não, 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 era uma... Isso foi na Avenue, que era fora do Brasil. E aí na NBK, que fazia coisas, pesquisas científicas. E aí cresceu 18 dólares para 53. Mas foi tipo para 112, caiu para 8, uma maluquice. Mas eu coloquei um pedacinho. E até eu queria aproveitar um pouco que o Pit ainda tem mais um tempinho com a gente aqui para... Tem que sair um pouco mais cedo, mas só para responder uma pergunta, eu queria falar sobre drogas no mercado financeiro. Qual que é a droga do mercado financeiro? Tem muita gente que já começa a querer brincar com opções. O sardinha trabalhando com opções. Cara, isso que eu ia falar agora. Chamado pózinho. Eu ia falar agora sobre isso, que assim, você falou, ah, pega o pózinho para brincar. Eu vou tomando um hidromel que eu vou ofender um monte de gente. A gente tem clientes que ele chega e fala assim, porra, Britão, olha aqui, eu dei uma... Eu tenho um cliente que me mandou que a filha dele tinha dado uma porrada de 300% numa opção. E a próxima? Eu falei, porra, velho, isso a gente nunca vai fazer, mano, né, cara? A gente... Não, você vai fazer, mano. A gente nunca vai ser efetivo dessa forma aí, né, cara? Mas, por exemplo, cara, a gente falou do day trade que é arriscado e tal. Porra, a opção, ela é fodida, porque assim, o que tem de cara, velho, que o cara se toma ali para a terceira, segunda-feira no exercício, tentar alguma coisa e aí ou vira pó ou ele explode. Cara, eu acho que isso é tão loucura, que, por exemplo, a gente usa muito derivativo para defender a carteira. Cara, falando agora não de LTW Consult, falando agora dos fundos, né? Cara... Como head mesmo. Como head. O pessoal lá, cara, é aficionado por proteção de capital. Então, assim, velho, porra, é... Pô, usa tudo, é... Usa muita coisa. Então, por exemplo, o que o Pete falou da visão. Meu, compra a empresa, deixa o bottom-up, igual você estava falando. Pô, quando a gente opera por um fundo, que você tem que entregar a história para o cliente, a gente tem as empresas que a gente acha que elas vão ter valor no longo prazo. São empresas que a gente analisou o fundamento, analisou a gestão. Porque no final de toda empresa tem um CPF. E você que vê aquele líder, o que ele consegue considerar. Então, a gente entende que aquelas empresas vão ter equity no caminho delas ali. Vão gerar valor, vão gerar alfa. Só que a gente faz a análise top-down e como a gente tem mesa lá, a gente pode ter versões ou entendimentos diferentes de cenário e cada um vai atuar numa ponta, um vai acertar, o outro vai perder e a gente ainda pode ganhar dinheiro. Então, a gente tem, assim, a carteira que é a principal. Agora, pô, se ela cair 1%, quem que vai defender no quê, baseado em qual cenário? Ah, não. Então, o que defende essa carteira nesse cenário é DI comprado. Pô, a gente comprou DI, pô, o DI está explodindo. Então, pô, isso é uma bela defesa da nossa carteira. DI está mais de 12, DI futuro, DI longo. Então, pô, a gente está vendendo boa, vendendo não sei o quê. Então, assim, a gente tem a... A gente consegue fazer, acaba fazendo os dois para o cliente final ali, né? Mas, mostrando que, assim, pô, a gente hoje não trabalha zero de alavancagem no termo e a gente trabalha zero opções para especulação. Zero. Então, assim, a gente tem... Só proteção, né? É, a gente tem muita opção... Para o Lego é como se fosse um seguro. Você paga um seguro ali, ok, vou perder um dinheiro possivelmente, essa é a opção virar pó. É igual um seguro de carro, né? É igual um seguro de carro. Você tem uma Ferrari, você vai pagando um pouquinho por mês, se bater, lascou. Exato, a opção para o Lego é você comprar a ação e você compra a opção para proteger, é o seguro dela se ela cair. Se ela levantar também, pô, ela explodiu. Eu não vou ganhar tudo que ela explodiu porque eu paguei o seguro. Sim. Então, é o que a gente fala, a gente nunca vai dar aquela porrada, mas eu nunca vou tomar. Mas isso é muito importante, cara, porque o brasileiro não está acostumado com a renda variável. O brasileiro está acostumado a deixar grana no banco e ganhar uma grana lá, fixa, velho. E quando ele vai para a renda variável, ele não está acostumado com a volatilidade. Por isso que eu acho que comprar proteção é sempre muito bom. Eu não comprei proteção, nasceu uma criança. É que é assim, né, cara? Vamos combinar que o nosso país não é aquele país tão... Óbvio. Uma senhora volatilidade, né, cara? Não, muito bom. Não, aqui é brutal tudo, velho. Mas a gente tem a turma que assim, cara, brinca e quer... Cara, é all in, né, velho? É tudo ou nada. O cara brincar com a opção é... Tipo, eu acho que a opção ela está ainda mais arriscada que o day trade, né? A gente falou do cara começar no kart, tal, não sei o que, e ir caminhando ali. É que o cara vê... É foda, né? Porque o cara vê o dinheiro multiplicar, e fala, porra, esse game é bom, meu. Então...